Olha o esforço desse trabalhador. Você acha mesmo se um deputado tivesse um trabalho igual a um trabalhador desse, ele votaria na aposentadoria de 65 anos e 49 anos de contribuição? É, mas muitos deputados vão votar contra os trabalhadores. Essa reforma da Previdência é uma injustiça, vai penalizar todo mundo. O PROS é contra. A gente tem que mudar e fazer diferente. PROS 90